Você está estressado, cansado de ter uma vida um pouco agitada? Então, esse vídeo é para você. Recomendações para você tirar literalmente o estresse. Primeira, ter uma piscina que você possa relaxar nos finais de semana como essa. Dessa maneira, você vai tirar a atenção tanto do seu corpo, da sua alma e o melhor de tudo, da esposa e dos filhos também. Os pets, então, nem se fala. Com esse tamanho de piscina, os amigos, com certeza a festança é muito boa. Além disso, outra recomendação é você ter um espaço do guerreiro. O que seria o espaço do guerreiro? Um espaço onde você pode fazer levantamento de picanha e ainda mais com um cheiro maravilhoso de churrasco. Acompanhado ainda de uma cozinha muito espaçosa, tanto para as masterchefs ou, então, os guerreiros de plantão. E, além disso, você poder ter um, dois, ou melhor, três suítes. Sendo que cada suíte ainda tem uma banheira. Além disso, você poder ficar calmo e sereno em um jardim de inverno que está localizado em uma sala muito espaçosa. Bora lá! Eu vou te apresentar esse lindo imóvel desde o início até o final, que o final será você com as chaves nas mãos. Aqui quem fala é o Marcelo Olindo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo. É uma oportunidade de você adquirir um imóvel lindo demais na praia. O Olindo fala à cidade, mas antes da cidade, olha que flores maravilhosas. Essa planta aqui tem um nome. Se você já souber, escreve aí no comentário. Se não souber, aguarda. Daqui a pouco eu vou falar. Ou melhor, só vou citar no dia da visitação. Fica até mais fácil. Para isso, basta você passar essa referência que já está na tela, que é a referência 211, através do telefone que também já está na tela. 13-991-04-6309. Estou aguardando você me chamar. Vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. Imóvel esse, localizado na cidade de Mungaguá. O bairro é o Agenor de Campos. Linda casa mesmo. Espaço de recriação. Tudo isso para tirar definitivamente o seu estresse. Mas vamos lá. Vamos continuar comigo no vídeo. A gente vai embarcar desde o início do imóvel até aquele espaço do início, que é o espaço do guerreiro acompanhado com uma piscina gigantesca. E o valor, Laurindo? O valor? Por apenas 530 mil, você leva embora esse spa casa. Ou casa dos sonhos. Que, olha, realmente vale a pena. Ou não vale? Se tiver dúvidas, faz um comentário, que vai ser um prazer imenso responder todas as dúvidas. Todas as dúvidas. E, além disso, fazer a bendita e louvável visitação que você merece. Olha que sala linda. Ou melhor, sala que você vai poder fazer o seu descanso tranquilo. Tendo crianças, tendo pets, esposa, marido. Olha esta sala. Tem até pequena, não digo que rede, mas uma cadeira elevada. Tendo três dormitórios, sendo que os três são suítes. E ainda com banheira. Além desse espaço maravilhoso. O que você faria com esse tamanho de espaço? Vale lembrar, hein? Os imóveis vão ficar. Casa mobiliada. Tudo isso para você aqui na cidade de Mongaguá. Dúvidas? Novamente. Faz comentário que vai ser um prazer imenso responder. Continua no vídeo. Que agora, o prazer, né? Ou melhor, o grande descanso é todo seu. mais, muito pelo contrário. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, seja com a esposa, o marido, não importa. Isso é um prazer ou até falar devagar. Imenso. Poder tirar não só as suas dúvidas e marcar essa visitação nesse lindo imóvel. Novamente, tudo que você está vendo vai ficar. Os imóveis vão ficar. E além disso, olha que espaço de inverno lindo, hein? O que você faria aqui? Colocaria mais plantas? Tiraria? Faz comentários. Pode até mandar um e-mail para contato arroba marcelo do ponto com vai ser um prazer receber o seu e-mail ou então através do WhatsApp que já está na tela tirar todas as suas dúvidas referente a esse lindo imóvel. Continua comigo no vídeo e vou te passar mais detalhes tanto da cozinha como também dos melhor, né? Dos ormitórios? Não. Das suítes. E já vamos entrar em uma agora. Olha só. Tamanho da suíte como eu falei. Tem até banheira. Chega de estresse. o momento de sofrer chegou ao fim. Agora, para isso basta você tomar uma atitude. Entre em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo para a gente marcar essa visitação. E olha é de estirar o fôlego. Distância da praia, Laurindo. Qual é a distância da praia de cilindro imóvel? Aproximadamente 700 metros da praia. E vale lembrar, hein? Todo o comércio próximo. Tanto padarias como também supermercados pra atender você. Chega de estresse. Além, em breve já vai chegar o momento daquela piscina maravilhosa. Continua comigo no vídeo. Bora lá. Tchau. Tchau.